Fala pessoal, mais um vídeo novo pra vocês aqui, para o meu canal Espero que vocês gostem, já peço pra curtirem, comentar e compartilhar Se não é inscrito, se inscreva aí no canal Olha, veja aqui que eu já tenho uma forquilha Vou bater ela aqui no chão Bater ela aqui bem firme Aqui já tenho dois tornos com entalho Já vou colocá-los aqui Esse entalho eu coloco aqui virado pra frente, galera O outro aqui também Que é pra medir a distância deles aqui E aqui já tem um gatilho Aqui já vou ter esse gatilho Vou colocar um pouco mais pra frente Então aqui ó, já tenho o meu dispositivo que vai disparar Que vai ser o gatilho E aqui a isca, ó Agora eu vou pegar aqui a corda pra fazer aqui a montagem da armadilha pra vocês Pega aqui já, faço o nal de porco E vou colocar aqui o meu gatilho Essa daqui é muito fácil, pessoal Muito fácil, muito prática Aí você consegue fazer ela com muita facilidade mesmo Encaixou aqui, ó Dentro dos dois entalhos Aí depois é só vir aqui, ó E deixar dar pressão ali pra cima Deixa eu dar pressão Solta só quando tiver certeza Ok? Pra não disparar aí no seu rosto Ó, firmou, pessoal Tá pronta Uma armadilha bem sensível Feito isso aí você vai abrir o laço aqui na frente, ó Mas não pode esquecer de fazer o cercadinho em volta de varinha De 40, 50 centímetros Senão o animal vai vir por trás ou pelo lado E vai roubar aqui a isca Ok? E não é isso que a gente quer Então aí ele vai ter que dar a volta Achar aqui a frente Agora aqui já montei Eu vou mostrar pra vocês em detalhes aí a armadilha Aí, pessoal Observe aqui, ó Nos detalhes Aqui a armadilha, ó Aqui um graveto encaixa ali, ó Em cada detalhezinho ali Daquele entalho, ó E ali o gatilho, ó Pressionando aqui, ó Esse graveto pra cima Porém ele é muito sensível Quando o animal encostar ali a boca pra pegar o alimento Vai disparar e a pata dele vai tá lá no meio E ele será pego Aqui, ó O açoite, ó Onde segura A corda Que vai prender o animal Um açoite desse aqui aguenta segurar aí uma cutia É... Uma... Uma pré-ar Uma paca Agora se for um animal grande Você vai usar aí uma... Uma açoite maior Que aguente E use cabo de aço A corda aqui, como eu sempre falo É só demonstração Observe aí, ó Essa armadilha é bem top mesmo Como sempre, gosto de tá criando aí pra vocês Coisas novas Sempre armadilha nova E que funciona, ok? Isso é importante Agora eu vou mostrar pra vocês aí o desarme dela Agora, pessoal Que eu já mostrei aí os detalhes dela, né? Como podem ver, ó Uma furquinha vem enfiada no chão Um graveto aqui mais longo, ó Que é pra poder alcançar aqui esse graveto Onde faz pressão pra cima, ó E esse graveto fica preso aqui, ó Nesses dois entalhes É importante que esse entalhe fique virado pra frente Que o animal vai puxar assim Então aí ele tem que soltar pra cá Se fizer de frente um pro outro ou pra trás Não vai funcionar Tem que ser virado pra cá E o laço aqui, ó Eu fiz ele pequeno E com corda aqui é pra ficar bom aí Pra vocês verem no vídeo Mas na situação real Use cabo de aço Porque essa corda aqui é muito fina E aí o animal consegue roer Se for aí um javalinho, um porco selvagem É cutia, tem o dente afiado Vai roer aqui a corda e vai fugir Ok? Aí você quando chegar lá na armadilha Pra ver se tem uma caça Não vai ter Porque a corda não vai funcionar Aí você usa aí cabo de aço E faça aqui, ó O cercadinho em volta De varinhas assim, ó Em toda a volta aqui da armadilha Ok? Que se não o animal vai vir aqui por trás, ó Vai botar a boca aqui ou pelo lado E vai desarmar a armadilha E aí não vai funcionar Então faça aqui o cercadinho alto Pra o animal não conseguir mexer aqui na armadilha Aí ele vai dar a volta Vai caçar aqui à frente Porque ele vai estar atraído pela isca Aqui eu estou usando milho Mas aí você pode usar diversas iscas Pode ser batata, taipinha, abóbora, macaxeira Pode ser fruta, manga Dependendo da época aí na região Você pode usar diversos tipos de fruta Que o animal se sinta atraído Ok? Aqui no Maranhão a gente usa bastante milho Abóbora, mandioca, macaxeira Tudo isso daí atrai aqui os animais Então a gente usa sempre esse tipo de isca Ok? Então aqui, ó Já está pronto Agora eu vou fazer o desarme pra vocês, ó Então o animal vai vir aqui, ó Deu a volta Veio aqui e colocou a pata Quando ele vir aqui com a boca aqui, pessoal Observe que vai ser bem delicado, ó Tocou, já dispara, pessoal, ó Muito sensível mesmo Aqui até se for uma ave For uma ave grande Ela bicar ali Já vai soltar e vai prender pela pata, ó Muito fácil Agora eu vou fazer o segundo desarme aqui pra vocês, ó Vamos lá Encaixa aqui, ó Vem aqui no gatilho de novo E coloca aqui, ó Dando pressão pra cima Solta só quando tiver certeza, viu, pessoal Vai ajustando aqui até ficar firme Ela é mesmo pra ficar assim É bem firme, ok? Não se preocupe com o tempo Que você vai demorar pra montar O importante é que ela fique firme e funcionando Ok? Ó Pronto É assim mesmo, ó É sem corte e sem nada É fazendo aqui mesmo ao vivo pra vocês Aqui, ó Muito pronto Já tá armado outra vez, ó Pra mostrar que realmente ela é eficaz aí Então, ó Se vocês chegaram já aqui no primeiro desarme Já deixa seu comentário O que você achou Se vocês gostam aí do canal Compartilhe com os amigos Ativa aí o sininho Isso aí ajuda a agregar aqui pra gente Aí o YouTube vai jogar pra mais pessoas Que gostam desse conteúdo, ok? Então eu vou pro segundo desarme agora, ó Ele vai vir mais uma vez, ó É importante que o laço seja grande Que ele vai estar com a pata aqui dentro Aí com a boca ele vai focinhar aqui, ó Na hora que ele toca ali, pessoal Ó a facilidade, ó Então é isso, pessoal O que eu tinha pra fazer pra vocês Espero que vocês gostem É que o armadilho usando aqui, ó É simplesmente cinco peças Quatro peças aqui, na verdade, ó Então você já consegue aí Ver que realmente a armadilha é fácil de fazer São materiais aí que você consegue Com muita facilidade na vegetação, ok? Se você sair pra caçar aí com preparado Você vai levar um canivete, alguma coisa Você vai conseguir achar essas peças aqui Cortando aí na vegetação, ok? Então valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau